Fala pessoal, tudo na paz? Bom, hoje eu quero aproveitar uma pauta que acabou entrando no ar aí por conta do nosso querido colega lá, o Devil, lá da GCT, lá do Grand Race Tournament. Ele fez um vídeo hoje, que eu vou colocar aqui no card, tá? Comentando sobre a opinião dele, sobre essas questões do atual endgame, do set novo, e as razões que ele acredita que vão levar o GC até a falir. E eu queria aproveitar pra comentar sobre esse mesmo assunto, porque eu tenho um ponto de vista diferente do dele, tá? E claro, pelo amor de Deus, isso não é um ataque, tá? Pelo amor de Senhor, eu só tô querendo aproveitar o assunto pra também iniciar essa conversa que eu sei que existe de ambos os lados, tá? Basicamente, vocês sabem, né, quem tá acompanhando o jogo, acompanhando o canal, enfim, a comunidade de Grand Race Tournament como um todo, que estamos aqui recebendo, de pouco em pouco, o set novo do Devorador do Vazio, que é esse set Ancestral aqui, ao qual eu já tenho a arma para o meu personagem enginho. Esse set, ele veio substituir o pacote do Berkans, e assim como um set qualquer do jogo, ele é passível de você usar os pergaminhos, as pedras de fortificação, as cartas, todos os temas que já existiam no jogo, você tem que fazer ele aqui novamente, pra poder ter o pacote bom, né? Você já fez isso no Berkans, vai ter que fazer novamente agora, só que no Devorador do Vazio. E além disso, né, ele acabou colocando um novo sistema, que são esses pergaminhos aqui, ó, que possibilitam você subir o nível da propriedade. Então, você pegou uma propriedade, ele tem um valor mínimo e um valor máximo, então a propriedade, aleatoriamente, vai vir um número entre eles. Por exemplo, aqui o dano crítico, ele pode vir de 16 a 32, e aí você tem que usar outros pergaminhos, que agora estão na loja, e estão dentro da missão pra farmar, pra você conseguir. E aí, por conta dessa situação toda, né, claro, tô falando de uma maneira bem resumida, é... acabou gerando certa revolta de muitos jogadores. Bom, quem acompanha as lives sabe a minha opinião, e eu digo pra vocês, pode ser uma opinião popular, mas eu nunca vou me eximir de dar a minha opinião aqui relacionada à Grand Chaser. Eu faço isso desde o primeiro dia, inclusive, já fui muito atacado porque eu dei a minha opinião, e... é contrário do que a grande maioria fala, às vezes é um discurso fácil. Eu dou a minha opinião e eu tento ser mais realista pra falar a verdade do que fazer discurso inflamatório aí, que não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Eu não tô falando que é o caso do Dep, pelo amor de Deus, tá, gente? Inclusive, ele fez uma sugestão lá no final do vídeo, lá no Discord, que eu gostei bastante até. Achei muito legal a sugestão lá do post dele, lá no Discord oficial. Mas assim, é... vamos lá. Primeira coisa, você tem que se desfazer completamente do Berks, ou seja, você perde o seu progresso e tem que voltar do zero. Mais ou menos, né? As missões novas, elas são tão difíceis que você não consegue fazer com qualquer set. Se você não montar o Berks, que é o set mid-game agora, você não vai ter acesso a essa missão. Um personagem hoje, pra ter 400, 500 mil de ataque total pra fazer a missão, você precisa do Berks minimamente decente. Não precisa deixar ele perfeito, como a gente tava fazendo antes. Você pode deixar ele minimamente decente até conseguir o status que você quer e partir pra lá. E hoje, muito do status que você consegue não é só com o pacote do Berks. Mas é com o brinco do guarda dimensionais, é com o piso do guarda dimensionais, é com o runa. Esses elementos todos que foram sendo inseridos no jogo, eles continuam mesmo com o set ancestral, né? Não é que eu fiz o set ancestral e eu vou perder. A parte aqui dos acessórios, essa parte direita e a runa, ela se mantém. O jogo não derrubou isso, né? E eu acho que não vai derrubar. A gente viu que o Vazio 2 inseriu três peças aqui, o elmo, a cota e a calça, que eu ainda estou fazendo pro Jim. Então o Vazio 3 vai trazer a luva, a bota e a capa, né? Os acessórios aqui, pra mim, nitidamente, vão ser farmados em outro ambiente. Não vão ser na raid do Vazio, vai ser em outro mundo, até pra diversificar o farm. E assim, o que que eu bato aqui bastante? Eu acho que reclamar o fato de existir um set novo e você tem que mexer nele novamente, eu acho uma briga meio que já vencida. Porque todo jogo de MMORPG, hoje, jogo online principalmente, funciona dessa maneira, cara. Até outros jogos da COG, como é o Sword, você vai ter sempre que correr atrás de uma coisa nova, mas fixa, né? É assim que funciona o GC. E é assim que ele funcionava desde antigamente. Você lembra aí, na Season 1, qual era o set mais forte? Ele mudou na Season 2 e mudou na Season 3. E aí, quando chegou o Berkas, ele se manteve e ficou assim durante muito tempo. Inclusive, quando o GC Classic voltou, uma demanda muito forte dos jogadores era um conteúdo endgame novo, entendeu? Eu acho que, na verdade, o nosso foco na discussão aqui deveria ser em ambiente de farm. Eu acho que o fator de como funciona a estrutura de ficar mais forte, eu acho que ele não é o problema. Eu acho que o problema, na verdade, é você hoje só poder farmar pergaminho único na turma da extinção e evento. Você farmar pergaminho de GP até que é um pouco mais fácil, porque tem vários noções de evento, tem vários eventos que dão, mas, sabe, espalha esses pergaminhos pelo jogo. Eu acho que a COG deveria abrir mais a mão nesses pergaminhos ao longo do game como inteiro, entendeu? Colocar missões novas que dropam o pergaminho, entendeu? Ter mais opções de farm, porque, realmente, você fazer a mesma missão várias vezes, cansa. Ficar fazendo torre da extinção todo dia pelo pergaminho único, cansa. E eu sei bem disso. Eu faço isso todo dia, eu jogo esse jogo todo dia, eu tenho quase 3 mil horas, pelo amor de Deus. Mas, espalha esse pergaminho, coloca em outros lugares, coloca na torre das ilusões e dá 30, sabe? Dá uma diversificada, cria uma missão nova que dá o pergaminho único, entendeu? Cria sistemas que fazem o pergaminho vir certo. Mas, agora, abolir como o jogo funciona, eu acho muito difícil, entendeu? Eu sei que jogador casual, e que tem pouco tempo, vai ter uma dificuldade pra alcançar o 8Games hoje. Isso é fato. Mas eu tenho que lembrar sempre, galera. A gente que tem pouco tempo pra jogar, e eu já passei por isso várias vezes, Hoje eu jogo pouco tempo, hoje eu só jogo Gretese, basicamente. Eu não tenho tempo de sentar e jogar o meu play, jogar outros jogos de farm que eu queria. Eu sei que eu não tenho esse tempo. Então, assim, pra jogador casual, o caminho é, jogue no seu tempo e aproveite os eventos. Porque dar tudo de mão beijada é um cenário impossível, galera. Vocês tem que entender dessa seguinte maneira, porque essa é a realidade. E sobre a dificuldade de melhorar a arma ancestral, cara, é muito relativo, porque o jogo depende muito de sorte. Eu tô com essa arma ancestral aqui, já teve, tem um mês e pouco, talvez um mês e meio. E eu usei os pergaminhos todos que eu consegui jogando normalmente. O único VP investido nessa conta aqui que eu usei, foi em prol de cima de recompensa. Eu não usei em pergaminhos nenhum do jogo. Então, é... Eu praticamente tenho uma arma perfeita aqui. Vocês podem ver que eu tenho ataque, quase no talo, falta 4, pra subir o ataque total. Eu tenho um MP no máximo operado, eu tenho ataque especial quase no máximo, eu tenho acerto crítico quase no máximo. Cara, falta 0.01% pro dano crítico ficar no máximo. Eu não preciso mexer mais nisso aqui, não, cara. Não é um negócio que é impossível de conseguir, que isso vai demorar anos pra fazer. Não é bem assim. Vão ter outros eventos futuramente que vão dar as pegaminhas. É certo. A Cog tem feito isso. Ela facilitou o endgame anterior pra inserir o novo. Então, hoje, pegar a berkas virou fácil, troca de pinga. Entendeu? Tem galera hoje que, inclusive, faz berkas até vir perfeito pra não gastar pegaminha. Então, assim, eu acho que estruturalmente não dá pra mudar. O jogo vai funcionar dessa maneira. O que eu acho mais legítimo a gente brigar, e eu acho que vocês deveriam fazer isso e mandar ticketing pra o disso, é exigir que a Cog coloque mais ambiente de farm, entregue mais esses itens em eventos, entendeu? Tem eventos do jogo que são super mão abertos. Então, o próprio SR dado de graça, os eventos de evolução, o primeiro evento de evolução deu muito pergaminho, cara. Aquele evolução de 100k, deu muito pergaminho de GP. Eu fiquei um ano com mais de 100 pergaminhos de GP e não abaixava. Nunca no meu inventário. Entendeu? E vocês têm que botar na mente também uma outra coisa muito importante, que é... Eu sei que a grande maioria é jogador casual. Super entendo. Mas, só porque a maioria é jogador casual, você não pode também ignorar os jogadores très hard. A galera aqui tem que ser recompensada porque joga muito, cara. A galera que hoje tá na vantagem aqui, não é só a galera que investe uma graninha. É a galera que joga intensamente, entendeu? Eu que não jogo tantas horas por dia, já tenho quase todas as armas do vazio. Já, porra, farmei bastante pergaminho. Então, assim, não é algo absurdo. A gente tem que lembrar sempre que a gente tá tratando de um MMORPG, entendeu? E é assim que eles funcionam como um todo, não só o Great Seas Classic. Eu não acho que vai falir por causa disso. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Sabe, a Kog tem jogos muito piores de progressão de farm. Então, aí, firmes e fortes. Tendo conteúdo novo. Inclusive, aí, o Ford acabou de lançar uma personagem nova por inteiro. E o certo e o mundo ideal mesmo era que a gente jogasse e quando começasse a cansar, sentisse uma dificuldade, colocasse um pouquinho de VP. Só que é muito caro pra gente. E eu falo pra vocês, não caia na ilusão de que tem que colocar em real pra ficar barato. Não adianta, galera. Não adianta. Quanto um dólar for cinco reais, você pode ter certeza que você não vai pagar barato em videogame nenhum, cara. Os jogos, inclusive, triple A, então, só aumenta a 3,50. Quanto será que vai custar um GTA VI, já prevendo? Espera só pra ver. Então, assim, a situação é essa, sabe? Eu acho que, de fato, existem problemas que precisam ser combatidos. Pode esquecer isso. Eu acho que brigar pelo fato de que a gente vai ficar forte e depois já vem uma coisa mais forte pra correr atrás e fazer de novo, eu acho que é brigar que a roda gira, entendeu? Eu acho que a chuva molha. Acho que a gente tem que brigar pela acessibilidade do conteúdo. Acho que a gente precisa brigar pela diversificação dos pergaminhos, conseguir de maneira mais fácil. De fato, a qual não divulga a possibilidade de drop, deveria divulgar, se concorda planamente, entendeu? E também não é nada de outro mundo, atualmente, deixar a arma boa, fazer o set ficar bom. Você vai chegar lá. Jogue, jogue, jogue que você vai chegar lá. Agora, continue brigando como a gente sempre fez. Essas demandas, briguem no Discord, peçam, exijam, façam isso. Muita gente simplesmente para de jogar e vai embora. Eu acho que se você curte o game, deveria pelo menos parar e mandar um ticket. Recomendar, anda pra COG e fala, olha, eu queria que mudasse isso e isso. Se você concorda comigo ou não. Essa é a maneira que eu enxergo. Eu sei que é uma visão que não é tão popular, mas como eu falo sempre, eu vou dar a minha opinião sincera e honesta com vocês. E eu acho que muitos me seguem hoje aqui no canal por conta disso, né? Lembre-se que na época, lá do início, quando a galera falava que o jogo não tinha como melhorar, não tinha como mudar, a gente bateu o pé aqui. E hoje o jogo teve muita mudança positiva, tem conteúdo novo, muito pelo trabalho da galera que joga, que acompanha o canal, que acompanha outros criadores de conteúdo e que permaneceu, certo? Claro, você não é obrigado a jogar se você está enjoado. Eu falo, inclusive, galera, cansou? Joga outra coisa. Não é crime, não é proibido. Você não tem que ser escravo de jogo nenhum, pelo amor de Deus, sabe? Você está sentindo que está complicado, não está valendo a pena? Para, pelo amor de Deus, não precisa se exigir. Você não tem obrigação, mas isso aqui não é trabalho. Isso aqui é lazer. Isso não está divertido. Pare e joga outra coisa, depois volte se você se interessar. Se vier uma coisa que te chame a atenção, se você é um boneco novo, se você quer brincar, venha. E com os poucos, a gente vai tentando melhorar aqui, dentro do game, ok? Qual a opinião de vocês, tá? Comenta aqui embaixo que eu estou de olho, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Fui!